Olá, meus amigos! Estamos aqui para mais um vídeo, né? Então, nós vamos começar com essa Budiansky, né? Então, vamos lá na Budiansky, normal. É, e vamos lá, ó. Veja, já saímos fora totalmente da Budiansky. Deixa eu ver, o voo, ele vem. Eu venho, ele vai trocar, com certeza. Eu acho que a troca aqui... Hum, deixa eu ver, rapaz, que jogadinha bonitinha. Deixa eu ver, eu troco. Ele vem, eu venho, ele vem, eu vou. Ele dá... Eu como três peças de graça dele, se ele fizer. Olha que bonitinho. Eu troco, ele vem, eu venho. Aí ele não pode jogar. Aí eu jogo. Deixa eu ver, que pode ter contra-jogo, né? Eu troco, ele vem, eu venho. Ele vem. E eu vou lá. Ele vem, eu tomo duas. Ele toma duas, eu tomo. Ele toma duas, eu tomo. Fica esfriando. Então, eu troco, ele vem, eu venho, ele vem, eu vou. Hum, aí ele perde, é. Essa troca aqui é muito boa, ó. Tem uma jogada aí, pessoal, que eu vou comer três com essa daqui, se ele fizer. Eu vou comer uma, duas e três, de graça. E tem chance dele fazer? Tem chance dele fazer. Ele toma, eu tomo, ele vem, eu venho. Se ele jogar, ele perdeu três peças, ó. Ele não pode jogar, é, trocar, trocar e jogar essa. Veja que interessante. São três peças que eu tomo de graça. Uma pena, né? Parece que caiu a conexão. Porque não é normal demorar tanto assim. Olha lá, eu tomei. Então, se ele vier, eu jogar e ele jogar, ele caiu na combinação. Eu tomo três peças de graça, ó. Ele joga, eu jogo, ele joga, ó. Um barato. E veja. Ah, ele veio na outra linha, ó. E se ele trocar aqui, eu jogo, daí eu dou as duas e ponho o peão lá, ó. Ele trocar aqui é ruim também, ó. Olha lá, ó. É quase que o único lance dele, ó. Agora eu tenho esse daqui. Que é muito interessante, mas ele troca. Então, eu vou lá, ó. Se ele... Deixa eu contar bem aqui agora. Veja, eu tenho três lances, gente. Eu tenho D8, E7. Eu tenho C7, B6. Tem o G7, H6, 4, né? E tem esse daqui. Esse daqui parece que é o... O pior, ó. Hum, meu tempo foi pro saco, hein? É, eu não tenho mais tempo. É, eu vou ter que jogar esse por causa do tempo. Não tenho mais tempo. Não tenho mais tempo. Ainda deu pra... Pra fazer um cambiocó aqui, né? E se ele vier e eu vou, ele vem e eu venho. A hora que ele der, eu tomo duas pra lá, ó. Uma pena. Ele falhou tentando aproveitar meu tempo. Vocês verem que ele deu lances maliciosos. É um jogador forte. Não é jogador fraco, não. Olha lá, ó. Ele não pode matar minha dama, ó. Olha lá, ó. Se ele der, eu tomo pra lá, ó. Veja que interessante, ó. Aí eu acredito que é fim triste de amor, ó. Olha lá, fim triste de amor, ó. Mas foi muito boa. Tinha aquele golpe das três peças, que pra mim é novidade, tá? Nunca vi aquela ideia de golpe. Vocês vão ver na análise. Ele cairia no golpe um lance antes, ok? Muito boa a partida.